Vocês lembram que no mês passado a gente mostrou aqui no Balanço Geral, mostramos no jornalismo da TV Record, uma casa de tolerância que tinha sido descoberta em Marília, você que não entende o que é casa de tolerância, é Bataclan, André Cremonês. Você não leu a obra de Jorge Amado, então eu vou explicar. Bataclan, é Luiz Vermeia. A polícia descobriu uma casa de tolerância, um prostíbulo lá na cidade de Marília, e nesse prostíbulo havia meninas que tinham sido trazidas de Manaus, lá do Amazonas, para trabalhar aqui daquele jeito. Vida fácil, o povo fala que é vida fácil. Vai trabalhar na vida fácil para ver se é. As pessoas que comandavam essa casa de prostituição ainda estão presas. E o Ministério Público, a promotoria de justiça, recebeu agora o resultado das investigações e formalizou uma denúncia na justiça contra esses donos do Bataclan. Põe na quadrada aí, Sal. A Polícia Civil da cidade de Marília já concluiu as investigações sobre as três menores aliciadas na prostituição dentro de uma boate aqui da cidade. Três pessoas foram formalmente indiciadas. Segundo a polícia, Luiz Antônio Augusto, Vanderlei Elbel e Flávia Fernandes Verga administravam a boate onde eram realizados os programas com as menores. Segundo as investigações, foi Luiz Antônio que trouxe as jovens de 16 anos de Manaus para Marília. A Polícia Civil de Marília recebeu uma pequena informação de que possivelmente, numa dessas casas noturnas, estaria havendo a exploração de prostituição envolvendo adolescentes. O trabalho de investigação começou de imediato. Aliado ao trabalho de investigação, fizemos também um trabalho de inteligência, checando informações, levantando alguns dados importantes e com todos esses dados já praticamente em nossas mãos, montamos uma grande operação envolvendo policiais masculinos e femininos, onde alguns policiais também fizeram o papel de infiltração e, consequentemente, tivemos êxito na prisão em flagrante dos proprietários da casa, dos gerentes da casa, sendo dois homens e uma mulher, os quais agenciavam, administravam todo o imóvel e também na presença, já em pleno ato sexual, de duas adolescentes. Isso consubstanciou o inquérito policial, a prisão em flagrante foi efetuada, eles estão presos, foram mantidos presos e as adolescentes entregues ao respectivo Conselho Tutelar, que já fez a sua devolução para a sua terra natal na região do Amazonas. No dia 11 de outubro, uma operação da Polícia Civil encontrou as menores nesta casa de prostituição. Três pessoas foram presas. O senhor não sabia que elas eram menores? Não, lógico que é. Se soubesse... Ah, é isso. De acordo com o delegado, os envolvidos inventavam cobranças indevidas para que as menores ficassem endividadas e assim não deixassem a casa. O trabalho de casa de prostituição mais ou menos funciona assim, a dependência econômica tem que imperar. As pessoas chegam já devendo para o proprietário, desde passagem de locomoção, de transportes, chegando aqui constantemente, por mais que elas trabalhem na prostituição, elas não conseguem salvar, não conseguem saudar a dívida. Continuamente permanecem devendo, devendo. É uma forma de prendê-las na casa, trabalhando para esses exploradores. Com base nas investigações da Polícia Civil, o Ministério Público ofereceu uma denúncia pedindo a abertura de um processo contra os envolvidos. Eles são acusados de favorecimento à prostituição infantil. O promotor, Jairo José Gênova, não quis gravar entrevista. As menores já voltaram para Manaus e estão aos cuidados da Vara da Infância e Juventude. Nós providenciamos, com a ajuda da Secretaria de Assistência Social, com o secretário L. Benetti, o transporte via aéreo. Nós conduzimos elas até a cidade de Campinas, no aeroporto Vira Copse, fizemos o embarque delas lá. E, anteriormente, já havíamos feito um contato com a Delegacia Especializada da Criança, da Infância e da Juventude de Manaus. Inclusive, a delegada ficou aguardando o desembarque delas lá. Ou seja, para garantir a segurança dessas meninas, né? Perfeito. A segurança e a efetiva devolução para os pais. De acordo com o Conselho Tutelar, a pobreza extrema em estados do Norte e Nordeste faz com que essas meninas sejam atraídas para uma suposta vida fácil. Quando percebe que serão exploradas sexualmente, já é tarde. Tem sido um dos principais motivos para elas partirem para essa realidade, né? Talvez aí toda uma oferta de uma questão social melhor, de uma vida melhor. E acabaram vindo aí, parando no lugar incerto e não sabido.